Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo. A Mooncase cuida da galinha. Estamos aqui com mais um vídeo de confinados. Estou aqui juntamente com... A galinha pintadinha. Não, Mooncase. Por que você se denomou a galinha pintadinha, menina? E, galera, eu e a Mooncase, como que a gente estava farmando XP, mano? Ó, como vocês podem ver, a gente deu uma... Ai, 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 Jesus! A gente planou tudo ali. Olha ele subindo. Ele sobe em escada, velho. Olha isso. A gente ficou farmando assim, ó. Agora quebrou minha espada, né? Então está tudo bem. A gente ficou farmando, ó. Ó, comba, comba. Não, 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 não. 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 Mata, não, não. Mata, não, não, não. Ai, Jesus! Aí. Mas, galera, a gente ficou farmando o XP assim, mano. Muito frenético. E por acaso tem itens ali no chão, mas eu não vou ali pra gente abrir a próxima porta, galera. E, galera, antes de começar o vídeo, eu vou começar a arrumar os arcos aqui. Lembrando, se vocês gostam da série e querem que ela continue, não se esqueçam de deixar o seu like bonito aqui embaixo. Põe seu like. Ajuda muito que a série continue por o infinito. Eu te engasguei, velho. E eu tô arrumando os arcos aqui, como vocês estão vendo, porque não sei pra... Ui, quanto bicho! Calma, Mukase, calma. Aí, 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 calma. Você tem os seus arcos todos zerados? Ah, tá tudo coisado. Mas dá pra juntar, né? Se juntar, eles coisam, né? Se juntar, eles renovam. Aí, aí, ó. Eu tenho quatro arcos novos. Tá bom, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, Moon. Oi. Vamos abrir a próxima porta? Ó, tem uma porta aqui, que também se abre com experiência, e tem lá na frente. É, tem, tem a... Aqui a galera pediu pra eu abrir a do level 32, que por enquanto é mais fácil. Mano, mas eu quero abrir essa daí do level 64. Então, ó... Deixa a galinha aqui. Temo galinha, temo galinha, galinha. Vamos, galinha. Hã? Eu te chamo. Chamando. Vamos, galinhona. Você tá trazendo a galinha? Pera aí. Eu vou fazer um negócio. Eu vou pegar uma escadinha que eu coloquei aí, pra... Tá só doida. Oi? Ela tá doida. Ela tá doida. Aqui, pera aí. Eu só quero pegar essa escada aqui, ó. É só o Spock. Aí, peguei a escada. Que liga. Galinha tá maluca, tio. Vem, Moon. Vamos. Vamos deixar ela pra trás, então. Ela vai só pra ver. Meu, a gente matou tanto esqueleto, tanto esqueleto, tanto esqueleto. Será que a gente não consegue abrir essa porta aqui, não? É, depende. Quantos pedidos precisa. É, eu não sei o que é esse rei de 45. Eu tenho o poder, eu tenho o poder. Vai. Eu não. Tem não. Fez o quê? Eu não. Agora... Vamos se embora. Show. A galinha sobe a escada? Sobe. Sério? Escada assim, ó? Acho que sim. Meu Deus do céu, quanta galinha. Dá pra reproduzir, ó? Dá pra reproduzir, ó. Dá pra reproduzir. Dá pra reproduzir. As galinhas. Era o futuro delas. Abate umas aí, vai. Filhote não. Outras. Filhote não. Uma. Ui. Que dor doeu em mim. Eita. Mais uma. Pronto. Pega os frangão aí. Veio quatro. Mais ou não? Aí. Agora, sobe a escadinha aqui. Vai. Leva com a gente. A gente tem pedra suficiente? Tem. Tem bastante pedra. Então vem, irmão. Tem um ou vários aqui. Aqui, ó. Level 32. Tá bem. Esse é o seu último chance. É um novo mundo. Jesus falou com nós de novo. É um novo mundo. Oh, caraca. Mas esse aqui é bonito, hein? Esse daqui tá bonitão. Ô, Mun, então, ó. Pra a gente se estabilizar aqui já, ó. Ó. Faz um craft table e fornalha aí pra nós. Aqui, ó. Vou fazer aqui. Eu vou. Você viu que tem uma ovelha amarela ali? Não, pera. Tá vendo? Ó. A gente tinha um baú. A gente tinha um baú. É... Folhas da selva. Pepita de ouro. E uma cabeça de zumbi. Tá. Tá. Vamos ver aqui. Aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Mano. Tem outro baú aqui embaixo, buquês. Mais folha, mais pepita e mais cabeça de zumbi. Põe aí. Eu vou... Tô esquentando aqui as galinhas. Calma aí. Deixa eu ver. Só deixa eu me localizar pra saber onde... Onde tem uma nova porta aqui? Onde tem uma nova porta aqui? Ah, tem coisa aí? Ah... Tá, deixa eu ver se tem. Eu tô procurando aqui pra ver se tem coisas diferentes. Eu tô indo aí. Ah, achei outro baú. Tá aqui, ó. Tem comida? Não disse que tem comida. Não, você não tá fazendo os frangão? Olha, tem muita vinha. Eu acho que isso daqui vai servir pra alguma coisa. E muita pepita de ouro. Beleza. Tá. Vai procurando aí. Deve ter muito baú espalhado. Tô procurando aqui. Você quer frango? Toma frango aqui, ó. Dá um frangão. Dá um frangão. É você. Aqui, ó. Aqui, ó. Frangão. Troca aí. Eu te dei os crues e você me dá os... Cozido. Aqui, ó. Tem frango cru aqui, ó. Você tinha... Ah, você tinha cru. Por que você resolveu, hein? Dá pra gente fazer ou uma cama ou a gente junta pra fazer outra coisa. Eu achei o villager. Dá pra trocar alguma coisa dele? Ele troca a pepita de ouro por graveto. Não é uma coisa muito agradável, né? Não é mesmo, não. Eu vou... Será que... Meu, não é possível. Será que a gente tem que escalar? Opa. Será que a gente tem que cavar pra baixo? Não, vou fazer assim. Meu, é porque tem muita vinha. Será que essa vinha é pra gente subir em algum lugar? Eu já peguei. Olha aí pra cima. Então... Olha aí pra cima se tem alguma coisa. Eu vou... Vamos ver. Eu tenho 11 vinhas, galera. Vamos subir aqui, meu querido. Vamos subir aqui, ó. Eu vou tentar cavar pra baixo. Cava pra baixo aí que eu tô... Duas. Não. Ah, não foi suficiente. Tem mais? Não tem mais vinha. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Ai, Jesus! Ai. O que foi? Cadê você? Não tô te vendo. Não tô te vendo. Olha, Spock. Tô aqui. Pera, ó. Nós vamos subir assim, meu querido. Ó, ó. Vamos. Tô cavando aqui pra baixo, ó. Eu acho que não tem muita coisa aqui em cima, não? Não tô achando nada aqui, ó. Aí, eu já cheguei aqui, mas... Caraca! O quê? Tem nada. Tem nada pra baixo aqui não, Spock. Aqui não. Eu acho que a gente só tinha que vir aqui pegar as vinhas que eu gastei. Acho que ia servir pra outra cor. Eu também acho, eu não sei pra pegar. Mas a gente usa escada, não tem problema ou não. É verdade. Se der pra gente usar escada, né? É só a gente pegar madeirinha, pô. É o ideal. Spock gastou. Galera, é vivendo, aprendendo. Cadê? Aí, subi aqui, ó. Não tem nada. Ai! O que foi? Cai. Eita. O que você tá fazendo aí? Não tem nada. Acabei pra baixo nos dois lados. Não tem realmente nada. Nada? Nadinho. O que que a gente tem que fazer agora? Tem que ter alguma coisa por aqui, tem que ter alguma coisa. Ah, tem esse baú aqui, você viu esse baú? Onde? Já tinha? Eu vou cavar aqui, ó, pra ver se tem alguma coisa. Quase matando seu V. Ah, mata ela, não vai sair pra lá, né? Opa! Como você fala que não tem nada aqui embaixo, buquês? Como não? Como assim? Você achou alguma coisa? Caraca. Por que você achou nada? Não, eu saí no lugar que já tava furado, já. Já tava me culpando aí, galera. Se tiver duas ovelhas verdes, Spock, dá pra gente fazer... Eu preciso fazer a picareta. Por que tem que ser duas verdes? Por que tem que ser duas verdes? E daí dá pra gente fazer... reproduzir elas. Tem que sair um bebê verde? Provavelmente, né? Porque o pai e a mãe... Imagine só, chegam duas pessoas, um japonês, casa com uma pessoa negra. Tem que nascer um japonês moreno. E, nego. É isso mesmo. Tô cá. Achei duas ovelhas, só que uma é mais cala que a outra. Você tem trigo aí? Ah... Deixa eu ver. Tenho, tenho. Ótimo. Então, uma elas, Spock. Cadê elas? Cupido. Tá uma aqui, do lado de cá e a outra pra lá. Cadê a outra? Estou cavando aqui. Tá do outro lado. Estão lá dos opostos. Vem cá, ovelha. Vem cá, ovelha. Vão. Vão. Fiote. Fiote. Cavando pra baixo quanto isso. Será que tem alguma coisa pra cima em vez de ficar cavando pra baixo? Tenho certeza que tem. O que é isso? Não dá pra uneir essas ovelhas não. Elas não querem ir. Não? Elas não se amam? Não sei nem onde tá a outra. Tá do outro lado. Mano, por que coloca a ovelha tão longe assim? Também entendi. Aí, 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 ó. Cocó. Vem. Cocó. Cocó. Calma aí. Ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo no amor e no encontro da outra. Calma aí. Vem, vem. Eu tô aqui dando uma de Jane. Venha. 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 Aí, galera. Um encontro. Aí. Olha lá. Nasceu o BR aqui. Pera aí. Tem um furo ali. Eu tô dando uma de Jane aqui. Olha. Achei o case. O quê? Eu sabia que tinha alguma coisa, Jesus. Cheguei. Aê. Mano, que raio que é esse de range 25? Eu não sei. Ah. Deixa eu ver. Deixa eu tentar te bater. O quê? Você vai matar. Eu quero ver se eu consigo. Vou morrer. Olha. Então. Então, galera. Galera. O que que é isso? Mano, eu não sei que é esse range 25, não. Não sei. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Vamos ficar com esse vídeo por aqui. E poste aqui nos comentários. Eu vou escutar. Vou responder. Vou tentar ler tudo. O quê que é esse range, mano? Por favor. Ensina a gente, mano. É raiva. Você tá com raiva, Spock? É raiva? Rage? Só pode ser que você estiver com raiva. Acho que é. Ela não abre, velho. Ela não abre. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Abriu. Abre. Não abre, mano. Não abre. Será que eu tenho... E se eu tiver que assassinar essas ovelhas? Pra abrir o bagulho? Eu não sei o quê que é esse range. Mas então, faz o seguinte, galera. Poste aqui nos comentários o que que deve ser esse range. Aí, no próximo vídeo, mano. A gente... Opa. Uma ovelha morreu. Eita. Pareceu. A gente vai ver o que que é esse range. A gente vem aqui e adentra nas outras portas. E lembrando, galera. Se vocês querem que essa série continue com a minha querida amiga Mooncase, deixe aquele like boladão e se inscreve lá no canal da Moon, que tá aqui embaixo na descrição, tá certo? Moon, quer falar alguma coisa? Like. Falou. Falou.